Pessoal, vamos falar sobre as denúncias do Marcos Valério contra o Lula e o que isso significa na estratégia eleitoral das eleições que estão se aproximando e porque isso indica uma coisa muito importante. Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto, Full Booster e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, meu amigo, quem diria que o PT realmente tem ligação com o PCC e isso está comprovado em uma delação do Marcos Valério. Para quem não lembra, o Marcos Valério era o grande operador do PT na época do Mensalão, está preso há um tempão e está tentando agora fazer uma delação premiada com a justiça. E essa delação premiada contém, entre muitas outras evidências, lembra, a delação premiada nunca é só depoimento. Se for só depoimento, não serve para nada. Ela tem que estar acompanhada de provas e, segundo as informações, eles têm isso. Enfim, ele está denunciando justamente essa ligação do Lula com o PCC, do Partido dos Trabalhadores com o PCC. Para início de conversa, eu falei quem diria, quem imaginaria isso, lógico, de forma irônica, porque todo mundo sabe que a esquerda no Brasil, na verdade, na América Latina como um todo, tem uma ligação muito forte com o narcotráfico, com quadrilhas armadas, esse tipo de coisa. Eu já expliquei para vocês várias vezes como surgiu o Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro, que foi o percussor dessas organizações criminosas todas. O Comando Vermelho vem realmente de comunismo. Foi justamente na época em que foram mantidos presos ali no presídio de Ilha Grande. O pessoal revolucionário comunista aqui da época, que foi preso nas diversas revoluções comunistas aqui no Brasil. Guerrilha da Uruguaia, o pessoal que fazia sequestro de embaixadores aqui no Rio de Janeiro. Enfim, esse pessoal todo ficou preso no presídio de Ilha Grande, que era um presídio de segurança máxima. E ali também ficaram presos os grandes traficantes da época. E o que aconteceu ali? Aconteceu uma troca de informações muito cabulosa entre esses dois grupos de pessoas, ambos ali na Ilha Grande, um presídio que hoje em dia não existe mais. A Ilha Grande é um ponto turístico belíssimo, inclusive. Vale a pena visitar se um dia você tiver a oportunidade. O presídio, ainda tem ruínas do presídio na Ilha Grande, mas o presídio em si não existe mais. Mas naquela época o pessoal conversou e daí o pessoal da esquerda não apenas ensinou marxismo para os traficantes, como também ensinou várias técnicas de guerrilha, que eles tinham aprendido em Cuba, na União Soviética e coisa e tal, e criou esses grupos, verdadeiros exércitos independentes que existem hoje aqui em muitas favelas do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho foi o primeiro, mas depois surgiram várias outras facções inspiradas nele e mais recentemente o PCC. Mas todas elas compartilham essa visão meio marxista, socialista do mundo. Então não é nenhuma surpresa esse tipo de coisa. Se você pegar na Colômbia também a ELN, as Farc, é todo mundo ligado à esquerda, não tem essa. O crime na América Latina é sempre muito ligado à esquerda. Então, na verdade, não foi surpresa para ninguém essa ligação que o Marcos Valério fez entre o Lula e o PCC. Na verdade, esse tipo de informação já existia desde a época do Mensalão, ele já havia dito esse tipo de coisa, mas ele colocou um monte de informações interessantes. Por exemplo, ele colocou o nome do empresário Ronan Maria Pinto, que todo mundo sabe que tem coisa com o Lula, e segundo ele, estava sendo chantageado. Ele chantageava o Lula para não revelar esse tipo de coisa, porque ele teria uma bala de prata contra o Lula, teria informações sobre a ligação do Lula com o PCC. Mais do que isso, ele falou também sobre a questão do Celso Daniel, o prefeito do PT que acabou sendo assassinado em circunstâncias muito misteriosas. Não apenas o prefeito foi assassinado, como todas as pessoas que se envolveram com o assassinato acabaram assassinadas depois. Ou seja, uma coisa realmente extremamente curiosa. Ninguém sabe ainda quem mandou matar Celso Daniel até hoje. Celso Daniel era do PT, ele era muito ligado a Lula, ligado ao PT e coisa e tal, mas ele descobriu que na cidade que ele estava governando lá, que havia essa máfia de empresas de ônibus que davam dinheiro para o próprio partido. Só que aí ele achou um absurdo esse negócio, porque ele percebeu que o dinheiro não estava indo para o partido. Enquanto ele achou que o esquema estava dando dinheiro para o partido, ok, aí ele percebeu que na verdade o esquema dava dinheiro para algumas pessoas dentro do partido. E na hora que ele começou a denunciar esse tipo de coisa, aí ele foi assassinado de forma misteriosa, a pessoa que matou ele depois foi assassinada também, um monte de gente que foi testemunha do que aconteceu foi todo mundo assassinado, uma coisa realmente escabrosa. E o que ele falou é que justamente ameaçaram fazer com ele a mesma coisa que fizeram com Celso Daniel. Ou seja, meio que admitindo que o PT é quem deu fim ao Celso Daniel. De novo, coisas que a gente já sabe, mas é chocante você ter isso num depoimento de alguém que era aliado do PT. Vamos lembrar o Marcos Valério, ele estava no Mensalão, ele era o operador do Mensalão, ele que fez todo o esquema de comprar deputados lá no início do governo do Lula, que permitiu que o Lula aprovasse um monte de medidas, porque ele simplesmente estava comprando os deputados todos. Então, é um dossiê realmente, é uma entrevista bombástica, se vocês lerem isso daqui, ouvirem o vídeo que foi liberado agora pela Polícia Federal, realmente alguma coisa impressionante a quantidade de informação que tem aí. E se você lembrar que é uma delação premiada, ou seja, isso deve estar acompanhado de provas, e essas provas vão evidentemente surgir ao longo do caminho aí nos próximos meses. Inclusive, aconteceu algo muito curioso, ele falou sobre a ligação com o PCC, que se dava através dos perueiros lá em São Paulo. Perueiros é a van, o pessoal que trabalha com van lá em São Paulo, parece que o PCC controlava esse pessoal e dava dinheiro para o PT, em troca disso o governo do PT dava uma liberada ali no pessoal, sindicalistas que eram ligados ao PT, a coisa mais óbvia do mundo, isso daí, PT ligado com criminosos, super normal. Falou também sobre a ameaça que ele teve justamente na época do Mensalão para salvar o governo Lula. O Paulo Okamoto falou com ele, deu o nome lá, o Paulo Okamoto é um grande amigo do Lula, que teria dito para o Marco Valério para maneirar, para manter o Lula no governo, coisa e tal. E, enfim, toda essa delação premiada, que ainda tem muito mais coisa, tá, gente? Isso que foi liberado pela Veja aqui foi um pequeno aperitivo inicial da coisa, né? Essa delação para azar da esquerda caiu com o Nunes Marques no STF. Então, o pessoal da esquerda ficou preocupado. Por quê? Porque você sabe, quando tem um caso desse, isso é sorteado para alguém dentro do STF, e pode cair com qualquer juiz, e, evidentemente, se caísse, digamos, com o Lewandowski ou com o Barroso, adivinha o que ia acontecer com essa delação? Ela ia ser imediatamente recusada, ia inventar aquela inválida e coisa e tal. Como caiu com o Nunes Marques, tudo indica que isso deve caminhar normalmente, como deveria caminhar mesmo, como deveria ser o processo normal, né? E, como se não bastasse, ontem saiu também o pedido de bloqueio de bens do Geraldo Alckmin, no caso do Odebrecht. Para quem não lembra, o PSDB sempre foi meio poupado nessa coisa do Petrolão e do Mensalão, né? Porque eles tiveram muitas ligações com o Odebrecht, tinha muitas investigações com isso, mas, por algum motivo, o PSDB sempre foi poupado nessas investigações, raramente andavam as coisas naquele sentido. E agora que o Alckmin não está mais no PSDB, parece que a capinha mágica de proteção contra ele também caiu, né? E o MP de São Paulo já pediu o bloqueio de bens devido a casos de corrupção no Odebrecht. Isso deve ser decidido pela justiça em breve. E a gente vai ter mais notícias também sobre o comparsa do Lula, o Alckmin, nos próximos dias aí, né? Agora, legal, isso que está acontecendo, é lógico, a gente não tem nenhuma grande novidade em termos do que a gente já imaginava que acontecesse, mas é sempre chocante a gente ter essas informações sobre como o lado do Lula é ligado ao crime. Todo mundo sabe disso, né? Agora, vamos botar o pé no chão aqui e lembrar uma coisa. Está na cara que essas coisas são coisas que estavam separadas para serem usadas na eleição. Evidente. Da mesma forma que a oposição tem uma pilha de escândalos que eles estavam preparando para jogar contra o Bolsonaro agora perto da eleição, e começaram a jogar, jogaram a carta lá do cara da Caixa Econômica, jogaram a carta lá do Milton Ribeiro, do ex-ministro da Educação, jogaram algumas cartas aí no ar, para tentar desacreditar o presidente. Da mesma forma que tudo isso é muito estranho de acontecer agora, perto da eleição, é lógico, a gente sabe, na prática a oposição já tinha isso, ele já tem uma pilha de coisas assim, deste tamanho de dossiê, de problemas, de casos para levantar contra Bolsonaro entre agora e a eleição. Então, se preparem. Esses primeiros casos aí do Milton Ribeiro, do cara da Caixa Econômica, esse é só o começo da história, ainda vai ter muito lixo que eles vão jogar aí nos próximos meses, né? Mas, é lógico, do lado de cá também, você tem uma equipe também que está pensando exatamente nisso. E é o que a gente está vendo aqui, de novo, é o que o pessoal do governo Bolsonaro está lançando contra o Lula. E eu tenho certeza que tem muito mais de onde ver isso daí. Ou seja, isso daí não é a totalidade das denúncias contra o Lula. E isso é aquilo que eu falei para vocês. Repara, que vai ter gente jogando sujeira no outro candidato, é óbvio, toda eleição tem isso. Ninguém é inocente de achar que isso... Ah, meu Deus, será que estão fazendo agora isso? Sempre tem isso na eleição. E tem uma pilha, como eu falei, tem um monte de sujeira. Agora, você começa a comparar sujeiras, você repara uma diferença fundamental, né? E é esse o problema que eu falei para vocês lá no início. Por isso que eu achava, sinceramente, que o Lula sequer seria candidato, porque ele vai ser massacrado nessa campanha, né? Porque você tem exatamente essa situação. Você tem, de um lado, o pessoal dizendo que ah, o presidente da Caixa falou grosso com mulheres e foi desrespeitoso e coisa e tal, e o Bolsonaro imediatamente demitiu o cara. E não tem nada a ver com o Bolsonaro isso, né? Ah, mas ele é amigo do Bolsonaro. Tenta colar uma coisa que, na verdade, meio que não cola, não tem muita coisa. O caso do Milton Ribeiro também. Ah, mas o pastor disse que tinha influência, não sei o que lá. Ninguém provou nada. E mesmo que fosse, não tenho nem certeza se foi o Milton Ribeiro que estava envolvido nisso, muito menos o Bolsonaro. Ou seja, as coisas que eles têm contra o Bolsonaro, e eles têm mais coisa, tá, gente? Isso aí foi só o iniciozinho. Eles não vão ter muita coisa ainda. Mas o que eles têm contra o Bolsonaro é tudo coisa leve. Eles não têm nada de muito peso. Por quê? Até porque, primeiro, Bolsonaro não teve tanto tempo assim para fazer a quantidade de asneira que o Lula fez durante o governo dele. Mesmo que Bolsonaro quisesse ser ladrão, ele precisaria de mais tempo para fazer tanta merda quanto o Lula fez no governo dele. E não teve esse tempo todo. Então, até por isso, eles têm menos coisas como o Bolsonaro, são coisas mais leves. Tem muita crítica à pandemia, que, no final das contas, é uma coisa que não influencia o povo. Mesmo esse papo de machismo do presidente da Caixa Econômica e coisa e tal, é uma coisa que aqui no Brasil tem muito menos efeito do que lá nos Estados Unidos. Não é que não tenha efeito. Tem, é lógico. Todo mundo acha um absurdo quem faz assédio sexual. Ninguém é a favor disso. mas isso tem menos efeito aqui no Brasil do que tem lá nos Estados Unidos, por exemplo. E mesmo o patamar das ameaças, lembro o pessoal falando lá do presidente da Caixa, estavam falando de que tem gravação dele falando coisas que ele estava falando não porque vocês estão querendo ajudar o PT e não sei o que. Ele está reclamando, é lógico. Ele é o chefe da Caixa. Ele tem que falar a favor do Bolsonaro mesmo. Está mais do que certo. Em momento algum ele ameaçou ninguém, falou violência, usou palavrão. Em momento algum, no máximo palavras meio duras lá, mas nada a ver com assédio sexual. Não tem lógica nenhuma isso. Continua sendo palavra de uma parte contra palavra de outra. E como vocês já estão sabendo, já saiu aí a foto da moça que foi uma das assediadas pelo presidente da Caixa. Eu não vou dizer nada com relação à beleza dela porque isso daí não quer dizer nada. As pessoas têm os gostos mais estranhos por aí. Mas olha só o Suplicy aqui, o Haddad aqui. Ou seja, você vê claramente que é uma pessoa ligada à política petista. Então está na cara que ela inventou essa história. Está mais do que óbvio isso. A menos que ela tenha alguma coisa realmente gravada, muito grave, muito séria. Se ficar palavra de um como palavra de outro, meu amigo, não vai à frente isso daí. Vamos combinar. Está mais do que na cara que isso foi arranjado. Mas mesmo que não seja, o que eu falei, o tipo de acusação que você tem contra o Bolsonaro, tipicamente nem é contra o Bolsonaro, é contra algum assessor, alguma coisa que poderia ser jogada no Bolsonaro. ao passo que o que você tem contra Lula é a ligação direta do partido dele com o PCC. E é uma ligação que todo mundo sabe que existe. E tem uma quantidade de provas que tem por aí que basta um caso desse, de alguém que fez delação ou que quer fazer uma nova delação, resolver falar, e você vai ter um monte de coisa para falar sobre o Lula, sobre os casos de corrupção, sobre como ele desviou dinheiro da população, como ele fez mal ao Estado brasileiro. É aquele negócio. Eu, como libertário, já falei para vocês, acho que corrupção não é problema algum, eu quero mesmo que o Estado acabe, mas o fato é que o brasileiro em geral, as pessoas em geral aqui no Brasil, não querem isso, preferem um Estado funcionando por algum motivo que eu não consigo entender. As pessoas são muito sensíveis nessa questão da corrupção. Eu sempre deixei claro para vocês, eu não gosto do Lula por conta do socialismo, porque as medidas econômicas dele são terríveis. Esse negócio de corrupção, sinceramente, não faz nem diferença. Mas isso é o que vai emergir nos próximos meses. Muita corrupção. Eu tenho certeza que isso daqui é só a primeira folhinha que o pessoal do governo tirou da pilha de coisas que eles têm. O Lula, meu amigo, está perdido nessa eleição e não tem chance nenhuma de ganhar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.